Fala viajantes! Tudo bem? Boa tarde! Pessoal, estamos aqui olhando mais uma van para ver se vai dar certo, fechar o negócio. Para iniciarmos o nosso turismo com a nossa família. Vamos ver vários lugares nesse mundão que Deus permite. O Rodrigo está ali conversando com o rapaz para ver se vai dar certo. Para dar uma olhada no motor, ver como está a mecânica. E a gente vai passando as informações aqui para vocês. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente e até o próximo vídeo. Fala viajantes! Tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, nós estamos chegando aqui na nossa primeira conquista, primeira de várias outras. Fala assim, falando de motorhome, é a primeira conquista. Estamos aqui agora para pegar a nossa van. Pegar a van aqui, hein? A Renault Master. Nós compramos, gente. Nós conseguimos, graças a Deus. Graças a nossa fé, muito trabalho, muita luta. Não foi fácil, não está sendo fácil ainda. Mas não é impossível porque a gente está empenhado a isso, a fazer isso, né? A concluir esse sonho. Então, a gente vai fazer a primeira etapa, que é comprar a van. Depois, mais na frente, Deus abençoando, a gente vai fazer a nossa casinha dentro da van. Então, agora a primeira parte é a gente pegar a van. Chegamos aqui agora, no rapaz onde foi o local onde a gente conseguiu combinar, né? Fazer a negociação da van. E aí, daqui a pouco, eu passo maiores informações para vocês, tá? Estou muito feliz. Feliz e triste, né, gente? Porque a gente teve que se fazer do nosso carrinho, que andou tanto com a gente, muitos anos, em vários lugares. Tranquilo. Em vários passeios, em várias experiências. Entregamos ele agora. E meia hora depois a gente já veio buscar a van. Então, é muita empolgação num dia só. Alguma tristeza também, porque a gente sentiu de entregar o carro. Mas a gente está feliz porque foi por uma boa causa, tá? Daqui a pouco, eu passo mais informações para vocês por aqui. Aí, pessoal. O primeiro abastecimento da nossa Master Top. Só o ouro aqui. A gente parou no posto pela primeira vez, né? Com ela em mãos. Depois que pegamos ela. Primeiro posto. Primeira vez que abastecemos. Bora. Gostou de cair, Bob? Fala, viajantes. Meu nome é Vanessa. Eu sou o Rodrigo. Nós somos Viajantes Por Aí. Pessoal, para quem acompanha o canal aí, todo mundo soube da nossa saga atrás do motorhome. A gente foi lá em Guarapari comprar um motorhome já montado, uma montagem caseira. Mas, infelizmente, não deu certo. E depois de muita pesquisa, muito andar atrás e conversar com um com o outro, a gente chegou à decisão que a melhor opção para a gente seria essa van aqui. A Renault Master 2013 L3, que é a mais longa da categoria. E a gente vai montar o nosso motorhome aqui. Se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos montar o nosso motorhome aqui, pessoal. Hoje é um dia muito feliz para nós, que a gente conseguiu comprar essa van. Depois de muito tempo, muito pesquisar, falar com um, falar com o outro. A gente conseguiu e a gente vai montar aqui um Berlândia mesmo. O nosso amigo Gabriel lá que monta os motorhome. A gente vai lá montar e a gente mostra mais para vocês depois, pessoal. Fala, viajantes! Queria mostrar para vocês aqui a nossa nova conquista, né? Que é a nossa van que a gente vai montar o motorhome. É uma van, pessoal, Renault Master L3. Ela tem 16 lugares. Aqui na frente tem 3 lugares, tá vendo? O painel dela está novinho, as coisas estão tudo novinhos. Eu dei preferência por essa van aqui. E você olha que está tudo original nela, entendeu? Eu acho que, assim, eu suspeito que ela era uma van de fazer translado de aeroporto lá em Belo Horizonte. Aeroporto de Mafia. Os bancos estão tudo novos, tá vendo? Embaixo está tudo novo. É uma van, pessoal, que dá até dó de desmontar ela para fazer motorhome, viu? Mas a gente vai desmontar mesmo. Não tem jeito não. Fazer nossa casinha, né? Aqui, ó, tá vendo? Em todos os lugares, os bancos, tudo novo, a porta, tudo novo. Tem canais? Ela veio... Ela não veio com os pneus novos, pessoal. Tive que trocar os pneus. Aqui atrás, pessoal, já sabe, né? Aqui já tem nossa mesinha que já acompanha a gente mesmo. Sem montar um motorhome. Então, assim, é uma van que dá até dó de desmontar, pessoal. Mas eu conversei com muita gente. Pensei, né? Posso comprar uma outra van mais velha um pouco para poder montar. Mas o pessoal, não. Monta nessa imensa que vai ficar top. Então tá aí, pessoal. Nossa vãzinha que a gente conseguiu comprar com muito custo. E a gente vai montar nosso motorhome aqui. E esse aqui é o antes. Depois vocês vão ver o depois de montar, tá bom? Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos deu. Com a porta aberta. E obrigado primeiramente a Deus, minha família, nossos filhos, nossos amigos que colaboram de alguma forma. Muito obrigado. Jesus abençoe cada um que está acompanhando, que está com a gente nessa corrida com o tempo. Um abraço grande da nossa família para todos vocês. E não esqueça do like, hein, pessoal. A gente lá, viu? E não esquece, se inscreva no canal. Um, dois, dois, três, 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 três! E aí